Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck, mais um vídeo de Minecraft Star Mode e voltamos aqui onde a gente parou, né Peck? Exatamente galera, pra quem não lembra, no último episódio aconteceu várias coisas bem tensas, se você quiser ver aqui na descrição do vídeo, tem um link aí pro último, pro último não, pro último vídeo que a gente gravou e pra playlist que você pode ver os outros episódios. Falando em último também, galera, nos comentários dizem que esse seria o último episódio da primeira aí, da primeira temporada, vamos dizer assim, de Minecraft Star Mode, Mike. Então vamos lá que coisa surpreendente vai acontecer. Olha lá, tudo bem, vou portar tudo bem pro Lucas, porque quem não sabe ele brigou com o Axel, aquele grandão. Né, foi mais difícil, acontece, são os seus contatos, infelizmente, estou feliz que você esteja bem. Infelizmente? Felizmente, né? É, felizmente, felizmente, né? Vamos levar na boa, enfim, galera, isso é normal, né? Tensão, briga entre a Amixinha, isso é coisa passageira. Ainda mais quando o mundo tá acabando praticamente, né? E o Axel sumiu, hein? Caraca, olha só. É, mas não, acho que não, o Lucas viu a construção, Mike, que é o templo que estavam falando, que a gente tinha que ir até a digital. Ah, eu acho que é o Pedro, deve ser o Pedro, o Pedro. O Pedro, que show off, hein, subir esse negócio aqui, hein? Ah, vai, né? Legal, né? Pô, até o porco, que legal. Que fera, galera. Que da hora, galera, a gente chegou onde deveria chegar. Tem que ser ele. Mas é ele, é o Pedro, é o templo da ordem da pedra. Se for ver, é igual aquele símbolo, né, que ele me deu. Ah, que o Gabriel tem uma foda maluca, verdade, hein? Mas que lugar é esse? E por que ele me deu esse lugar? Esse é aquele negócio, né? A gente tem que descobrir isso, galera. Mas deve ser algo que vai salvar e destruir. Olha lá, ó, tá vendo? As mesmas cores. Vai ser algo que vai destruir aquele bicho lá, né? Talvez. Vamos ver, hein? Vamos lá, então. Vamos lá, ó. Ó, eles já confirmaram pra gente que é o templo da ordem da pedra, ok? Então tá tudo com certeza, tipo, é certo isso. Ó, se você encontrará o grit, não temos muito tempo, verdade, hein? Olha, não estranha, gente, todos parecem roxinhos. Ó, é minhas, hein? Eles parecem um roxinho, ó. Eu sei perceber isso, hein? Parece bem, ele é bom sapo. É. Eita, peraí, tem um barulho. Aranha. Fica atrás de mim, não dá pra pegar a espada aqui, não? O cara tem aranha aqui. Tá meio velho. Tem pressurpreit mesmo. Oh, não é possível que eu não vou ver essa pressurpreit, hein? Mike, não pisa. Ah, não. Não, não, ele não pisou. Pisou? Oh, faz sempre o comando, hein? Corre, galera. Ah, foi o Ruben. Ah, foi todo mundo. Não, coisa boa. Meu Deus. Nunca é uma coisa boa pra pressurpreit, galera. Pesar de pressurpreit é a morte. Caramba, galera. Corre. Vai pro lado. Vai, Mike. Caramba, Mike. Eu não vi, eu não vi essa... Eu não vi essa certinha. É de pitólogos. Caramba, meu. Conseguimos escapar. Não acertou eu uma vez, hein? Caramba. Ok, a gente passou... Acabou? Meu Deus. Tem mais. Um dia vai acabar, eu esperaria, hein? É bom, ativamos o diretor com aquela placa de pressão. Se pudermos ativá-las de novo, talvez corte a energia, né? É uma botinha. É, uma botinha mesmo, hein? A gente tá precisando descobrir uma maneira, né? Vamos ver quem a gente tem pra fazer algum item aqui, galera. Eu tenho chique. Flint. Flint. Ah, isso aí é pra fazer uma... Arquiflecha, pô. Ah, arquiflecha. Os itens são de arquiflecha, galera. Itens de arquiflecha. Isqueira, espada e um pouco de linha de aranha. Exatamente. Arquiflecha. Sim, sim, sim. Fih, eu vou fazer arquiflecha, pô. Vambora, com bala. Ô, legal o dia que eles conversam sobre o Minecraft, hein? Como se fosse algo, tipo, tão legal. Só que a gente faz isso no Minecraft e meio que acaba sendo banal, né? Ó, galera, vamos lá. Arquiflecha, se não me engano, é aqui. Cadê uma aqui. É, tem que colocar aí fazendo um V, isso. A gente guarda, pera aí, onde guarda? Eu vou pegar os itens aqui agora. Pegar a linha. Bala! Galinha. O cara falou galinha quando pegou a linha. Ah, não, pegar a linha. Agora que tem jeito. Pegar a linha, fih. Agora eu coloco aqui. Fih, o mestre do Minecraft, que é o mestre do Minecraft. Faz a flecha agora. A gente fez o arco e a flecha. Agora só falta acertar o arco e a flecha. A flecha, no caso, na berser plate. E deve funcionar, talvez. Se acertar, funciona. Ô, hein? Nossa, que mira, hein? O bala, que mira, hein? Por que ele não pega as flechas que estão na parede ali, ó? Não tem. Também, a sorte do Ordem do Porco está mudando. Pô, eu não dava nesse corredor nem a pau. Não, eu ia sair correndo. Eu ia sair correndo nesse negócio. Vai que ativa de novo. Sala de encantamento, hein? Ô, do que mais tem no Minecraft, no mundo da sala de encantamento, hein, galera? Parece mesmo, hein? Parece que ele tá no lugar do Iver mesmo, né, Iver? Vamos falar com o Lucas aqui. Chava o útil. Interessante. Cheio de história. Legal, hein? Não, é legal mesmo, hein? Deixa eu ver, vamos andar pra cá. Tem um mês de encantamento. Olha, mas é diferente esse mês de encantamento. Não, é igual. É legal, é legal. Olha, ele tá contando a história. Né? Ah, que é a história que ele trocou, que contou no começo, né? Sim, sim, sim. É não pra sempre, né? Porque... É, tipo, agora tá ferrado. Cinco membros? Não era quatro? Não. Ué, velho. O Iver era um... Eu sabia que era, hein? Eu sabia que era, hein? Ô, mano, aqui, ô, eu tô sem palavras. Ô, você viu o que eu falei pra você? Ah, eu... Eu sabia disso, hein? Ô, você não sabia... Ô, mentira, eu não sabia de nada. Explica muita coisa. O Gabriel não mencionou isso, hein? Eu não mencionou, hein? Por que ele excluiu o Iver? Por que será, hein? Nem excluiu o Iver por algum motivo. Aí, ó, deve haver um motivo pra você mencionado. Eles mentiram pra gente. Ô, coitado do Iver, mas vão ter que descobrir porquê, hein? Ô, o Axel deu um ponto. Ele deu um soco no cara da Ordem da Pedra. Ah, deu um soco que eu quiser. Ah, Axel. Nossa, a mesma peste, né? Caramba. Esse monstro é esse lá fora, né, Axel? Caramba, galera. Ok, o que a gente veio fazer na Ordem da Pedra exatamente, Max? Eu não sei, eu só sei que o Gabriel entregou o amuleto e... Isso aqui é tipo, vamos pra cima, só a morte de saber. Tipo, galera, com o amuleto é o seguinte, localizar os outros representantes da Ordem da Pedra, entendeu? Por isso que ele te deu o amuleto. Ele falou que com isso a gente conseguiria localizar a galera. E isso que ele tá fazendo, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente tem que pegar a Petra. Então tá bem confuso. Mas o que que aconteceu, né? Não sei, pra ficar... Olha só o mapa de Minecraft ali, que legal, você viu? Aham. Vou pegar outro negócio. Pegar um amuleto. O que a gente faz? O amuleto só tem quatro cores, no caso. O engraçado é que ele voltou pra as donções. É. Não aconteceu nada, Axel. Que decepção. Eu acho que isso é tipo, a chave, hein, Peck? Né, então. A gente agora vai procurar, pelo jeito, alguma coisa pra fazer funcionar esse amuleto. O que eu achei legal é esse mapa, né? Bem legal mesmo. E o Peck dá pra fazer essa Minecraft, né? Né? O Axel tá meio ruim, por causa do Lucas, hein? Verdade. Eu acho que não é isso, hein? Nunca é isso, filho. Nunca é. Galera, uma coisa que eu aprendi nos jogos até o telho, que produz esses joguinhos, sempre tem um cara que você pensa que é bonzinho e que ele é do mal, hein? Oi. Todo jogo. Eu acho que é o Lucas, hein? Então a gente vai ter que decidir entre o Lucas e o Axel, hein? E eu vou escolher o Axel. Verdade. Vamos ver. Ok. Bom, complicou, hein? Vamos perguntar pro Ruben, que o Ruben sempre adianta fazer isso. O Ruben vai saber, hein, galera. O Ruben sempre sabe, hein? Dessa vez não, hein? Que é isso? Ô Ruben, tô traindo o momento. Ô, Lívia. Ô, Lívia, ela nunca sabe de nada, mas eu vou perguntar pra ela, Lívia. Não, tem que dormir, tem que comer. Né? É? O tempo de ver. Aí, eu falo só um negócio que todo mundo sabe, todo mundo sabe se aqui é o tempo. Um bando de plebeus como nós, envolvidos numa aventura dessas. Ô, plebeus, hein? Bonitas palavras da Lívia. Bonita visão, hein? Enfim, galera, tem esse pedestal aqui. Vamos ver esse pedestal. Ô, é que com certeza, hein? É o último lugar que sobrou, né? Então, o símbolo da pedra ali, ó. Engravado aí. Então, você tem que botar o item... Não sei. Ah, ele é um símbolo? Não sei. Usar a muleta. Dá pra usar a muleta. Ó, vai deixar a muleta deitada aí, hein? Olha. Ou em pé. E, vamos olhar no mapa aqui, então. Esse mapa que a gente não olhou ainda, hein? Eu acho que vai repetir alguma localização. Caraca, esse mundo que eles vivem, vamos dizer assim, é bem pequeno, hein? É pequeno mesmo. Acho que o mundo, sei lá, do Revolução era o maior, hein? Né? E agora, como a gente vai botivar esse negócio e voltar aqui? Ah, tem mais coisa pra ele. Ah, não, tem seu buraco. Ah, nossa, tem um... Olha, tem vários disruptores. Levers, no caso, né? Não, vamos lá. Vamos puxar esse aqui. Assuna aí. Ó, ele acendeu duas cores. Vamos acender outra. Vamos entender o padrão aqui, galera. Acendeu uma. Ah, fi. Eu tô sacando já, hein? Peraí. O quê? Qual que é a ideia? Acender todos de uma vez, só que, tipo, você tem que acender na ordem. Eita, peraí. Você não acendeu nada, não. Estranho, né? Ah, aquele é pra acender o... Ah, fi. Entendi. Ô, eu tô entendendo nada, galera. Não tô entendendo, hein? Peraí, ó, bala, ó. Acende isso aqui primeiro. Eles vão acender esse aqui primeiro. Mas já tá aceso, moço. Não, é só pra resetar a ordem. Esse aqui a gente... Ah, se bem que não tem ordem, não é ordem, né? Ó, acende isso aqui. Gente, eu não tô conseguindo ver um padrão, falando sincero. Mas é que tá com qualquer ideia, tem que acender tudo, certo? Pelo menos que não vem a cabeça. Mas algumas levers, elas desligam e outras acendem. Ó, ali acendeu tudo. Agora a gente puxa isso aqui, ó, no caso, ó. Vai funcionar? Não, só não. Desligou uma. Mas que gunia, galera. Que gunia central. Eu não tô entendendo muito bem esse negócio, hein? Eita, aqui desligou tudo. Ah, desligou tudo. Mas agora tá tudo pra baixo, ó. Tudo pra baixo. Vamos puxar essa aqui. Vamos puxar essa aqui. Essa aqui do meio. Essa do meio, eu acho que ela é a última, né? O ruim que eu crico na alavanca, mano. Tá dando gunia isso aqui, hein? Vai nota, velho. Eita, ele acendeu as três. Ó, ligou três uma vez só, não sei como, mas enfim. Vamos acender essa última aqui. Ai, por uma. E se a gente ligar o do meio? Eita. Vamos ligar o do meio agora. O do meio é quando tiver tudo pronto, pego. Mas o bizarro, galera, é que, tipo, não faz muito bem um sentido isso aqui. Ó, um dia da nossa vida a gente vai conseguir fazer isso aí. Um dia. Um dia da nossa vida. Peraí, eu vou. Ah não, galera. Ah não. Mike, não tem um padrão. Vou passar na cagada. Vou passar na cagada. E agora eu posto isso aqui, ó. A bala, ó. Ganhamos. Agora isso aqui, ó. Se eu quero mudar de coragem, não tá fazendo sentido algum isso aqui. Né? Então não tem um padrão pra gente seguir. Tipo, não é uma lever acendida a outra lever acendida a outra. Tipo, depende de quais levers estão acesas, ela acende outras, entendeu? Eu vou perguntar pra galera, vai que eles sabem, né? Será que tem como perguntar pra eles? Tipo, se tem um padrão e tudo mais? Não sei. Bom, o máximo que quem deve saber deve ser o Lucas, né? Porque ele tá trabalhando no livro. Não dá pra falar com ninguém aqui. Então eu vou ter que descobrir por mim mesmo, galera. Mas vamos pensar aqui, ó. Tem quatro cadeirinhas. Boa, isso é errado, hein? E se eu fosse o Jesse, né? Que é o personagem principal, eu ia gritar o nome de qualquer um, juntar todo mundo, fazer uma rodinha, estudar, ler um livro e tentar descobrir como funciona isso aí. Vamos lá. Prendi, agora prendi. Galera, vamos puxar esse aqui agora. Até perigo. Esse aí se encende os três de uma vez só, você percebeu? E esse aqui, esse do meio? O ruim que eu, tipo, eu tenho que ficar meio de lado. Esse do meio não acende nenhuma. Ó, vamos puxar. Vamos começar por aqui, galera. Acende os dois de baixo. Ok, beleza. Boa. Mas e aí? Eu quero acender o primeiro, aquele azul ali, ó. Ok, esse aí. Agora bota o primeiro, o primeiro. Acende o primeiro. Acende o primeiro. Aí, falta só um. O verde. E esse aqui? E esse do meio aqui? Vamos acender o do meio. Vai do meio. Não mudou nada. Galera, eu não estou entendendo é nada. O penúltimo, o verde. Hã? O penúltimo ali é o verde? Não, não é sempre a mesma cor. Às vezes muda. Eita. Eita, funcionou, funcionou. Ô, que cagado, hein? Ô, eu fui falando que ele manda... Olha lá. Que que é isso? Esse é a raiva da todo mundo. Que isso? Que fera. Olha. Não sei, fi. Comando de bloco, que estão falando? Esse Gabriel queria que víssemos. Deixa eu ser um estreamento. Olha um estreamento de estreamento. Então, aonde... É a ordem. Eles estão mostrando onde eles estão agora. Que da hora. Mas, enfim, só tem os dois. O azul é o Gabriel e o vermelho. É a mulher da redstone. E o verde é o quê? O verde é o... É o... Da construção, né? A gente tem que achar o Weaver, a Petra... A Petra. Bom, a gente tem que encontrar a Petra, né? Eu acho que a Petra é mais importante que o Weaver. Mas o Weaver que seja do mal, ele meio que se arrepende no final. A Tormenta de Wither. Que legal o nome, hein? Ué, é legal, né? É legal, é legal. Temos que encontrar a mulher da pedra, galera. Nossa, que da hora. Nossa. Os restos são dois membros. O Soren está desaparecido. O Soren está desaparecido. E é assim, sobra o Magnus e o Elegard. Então, pelo jeito, esses são o Magnus e o Elegard. Só não sei qual é a coisa de qual. Peraí, o Lucas não vai. Pô, isso faz sentido, hein? Faz sentido, hein? Faz mesmo. Certo, você deve ficar. Break tap, é que fica ou não fica? Não, fica, né? Ah, e se ele quer ficar, faz sentido. A Petra talvez volte pra cá, né? Então se cuida. Ô, isso é verdade. Você tem que ficar mesmo. Ô, talvez ele tenha um caso com a Petra, hein, galera? Olha, ó. Ih, eu já não gostei não, hein? Eu já não gostei não, porque o meu personagem, pessoal, vai namorar com a Petra. Ah, pra ter uma chance de fortificá-lo, eu vou precisar de alguma ajuda. Se há talvez algum de vocês que pudesse ficar aqui comigo, bom, todo mundo menos Axel, né? Isso é bem óbvio, né? Pode ser. Aí, ó, viu, ó. Ô, vai ser assim, a Oliva. Ô, Oliva. É a mancheria do mundo. Ela se abriu algum modo pra... Ô, é mesmo, hein? Tem que chamar uma... Estamos indo destruir, então com essa destruição, o Magnus é um mestre. O Magnus é da TNT, né? Ô, momento de escolha, certeza. Ah lá, sabia. Ok, Mike. Então a gente vai ter que escolher entre o cara que sabe construir bem pra caramba e o cara que sabe destruir bem pra caramba. Qual é o mais útil pra nossa aventura pra destruir? Eu acho que é o que desconstruir bem pra caramba, hein? E você? Faz sentido. E ele tá numa ilha. É porque o Gabriel, galera, o Gabriel, que é o computador, ele também sabe destruir. Eu vou... Vou pra Eligard junto com a Oliva. Vou pra Eligard. Não, mãe! Esqueci um detalhe, Mike. Isso faz com que o Axel fique com o Lucas. Nossa, é mesmo que eu esqueci. Tonei, tonei. Tonei aí. Pode ficar. Vai se resolver. Eu não tonei, filho. Eu me importo com a Petra aí pelo bem do mundo. Ô, Brito, hein? Essa atitudinha. Que linda essa atitudinha. Você acha que eu vou ficar... Vou deixar o mundo na mão de, sei lá, desses caras só porque eles estão emburrando com o outro? Pelo amor de Deus. Eita, Petra. Quinta escurecendo. Caramba, galera. A tormenta do Ita tá chegando. Pô, isso é ruim, hein? Acabou. Acabou o primeiro capítulo, né? Vamos ver se vai ter o 3 do segundo? Geralmente tem. Ao seguir em Altair, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente tem que explicar pra vocês, galera, como que funciona os jogos da Telltale. Vamos lá. Voltamos pro Nether. Voltamos pro Nether. Olha que legal. Esse é o lugar de Eligar, tá? Maravilhoso. E o legal que se fosse com o outro cara, você vê que o story tá meio diferente, pessoal. Né, então. Então, olha que legal. Verdade. Nossa, o trem feio, hein? Né? Ó, vamos ver nossas estatísticas. Você mandou o Ruben, embora eu fico com ele. A gente ficou com o Ruben. Você gastou o Lucas ou o Gabriel? Xiu. O Lucas, a gente tentou resgatar a Petra e a gente pediu que o Lucas fosse embora. Caraca, 83% das pessoas fizeram isso. E todo mundo escolheu o Eligar, tem que caramba. 40% escolheram o Magnus, né? Que era o outro. E legal isso aí, galera. Bom, vamos explicar pra vocês como que funciona, então, o sistema de capítulos da Telltale. São cinco capítulos que o jogo tem. A gente acabou de jogar o primeiro. Cada capítulo demora mais ou menos uma hora e meia. É duas horas pra você terminar. E o próximo capítulo, o capítulo número dois, que o Mike pode mostrar pra vocês onde fica, vai ser lançado lá por dezembro, mais ou menos. Por dezembro. É que eles lançam de dois em dois meses, um mês. Depende do processo de produção. Mas, enfim, galera, é assim que funciona o jogo da Telltale. São divididos em cinco capítulos, geralmente. Tem vários jogos, tem The Walking Dead, que é assim. Então, The Wolf Among Us, The Borderlands, que seguem todo esse padrão, né, Peck? Exatamente. O que você deve fazer agora, então, se você gostou muito e quer muito saber o que vai acontecer no próximo episódio, o jeito é mesmo esperar, galera. Comprar o jogo se você quiser, jogar por sua conta e fazer sua própria história, né? E em dezembro, janeiro, a gente volta, então, com o Minecraft Store Mode, capítulo número dois, onde a gente vai visitar Eligard. Mas, obviamente, quando a gente voltar daqui a alguns meses, a gente vai relembrar, galera, de tudo o que aconteceu no último capítulo, capítulo número um, né? Isso mesmo, galera. Então, se você gostou dessa série, gostou demais, deixe seu balão no like, se inscreva no canal e até mais, galera. Falou! Tchau!